Papo e Poesia na sua TV Osasco Hoje eu recebo num programa um pouco diferente Hoje não teremos nenhum músico Hoje nós trabalhamos com o som das palavras Eu estou recebendo hoje Uma das poetas mais conhecidas da cidade de Osasco Que é Rizomar Fasanaro A Rizomar é autora de um livro De um romance autobiográfico chamado Eu, Primeira Pessoa do Singular E acaba de lançar o reencontro Está em relançamento o reencontro O reencontro que são contos e histórias Rizomar, eu queria que a gente abrisse com você Dizendo algum poema seu Para te apresentar para quem está nos assistindo Eu vou falar dois bem curtinhos Porque se eu não disser que são dois As pessoas vão pensar que é um só E vão dizer que essa mulher é louca Não tem conexão nenhuma uma parte com a outra De pássaro são teus passos Ainda assim eu sigo teu voo, teus rastros O que mais fica na gente é a sensação das coisas inacabadas Muito bom, muito bom Eu estou recebendo também o Paulo Roberto da Silva O Paulo é indigenista, pastor e poeta Como é que cabe tudo isso junto? E as minhas meninas que são pernambucanas Dizem paiinho também, mais um P Ainda tem mais um P Eu acho que essas coisas todas elas apareceram normalmente na minha vida O gosto pela poesia dentro da família Minha família é uma família de poetas Então eu já nasci num berço da poesia Pernambucano já nasce falando cordel Exatamente Quanto ao indigenismo também Nós somos frutos de uma dizimação histórica dos povos indígenas E os pernambucanos também são muito libertários E a gente também já nasceu também no berço dessa formação também indigenista E quanto ao trabalho que eu faço como pastor Foi alguma coisa que tocou dentro de mim também De levar uma espiritualidade Não a espiritualidade da alienação Mas uma espiritualidade libertadora entre as pessoas Uma fé libertadora Hoje você trabalha na Cracolândia Com o ex-projeto da Prefeitura do município de São Paulo Do governo É do governo? É o programa Recomeço Recomeço Eu sou conselheiro de rua Uma turma que foi formada para levar o tratamento Independência química Dependência química Saúde e independência química E essa vivência tua, Paulo, na Cracolândia Tem poesia na Cracolândia? Muita poesia A Cracolândia tem muitos poetas As pessoas que estão ali são pessoas que são muito sensíveis E algumas delas romperam com essa vida E não conseguiram mais voltar Mas sobrevivem também por causa da poesia Muita poesia E você trouxe hoje Uma poesia de um livro seu Que está em elaboração, né? Exatamente Que deve estar estourando a qualquer momento Você trouxe hoje uma poesia chamada Cracolândia, aí? É, Cracolândia versus Portolândia Tá, então, Paulo, queria que você lesse Para a gente poder conhecer esse trabalho que tem aí Porque ali tem uma disparidade, né? O mundo da Cracolândia e ao mesmo tempo o mundo da Porto Seguro Que a maioria dos prédios ali agora é da Porto Seguro E aí a gente percebeu essa disparidade E eu fiz um verso aqui Colocando esses dois mundos em paralelo E ao mesmo tempo opostos Ok, vamos lá, vamos conhecer Foi assim nesse dia Da Cracolândia saiu um homem Invisível homem Que como um rato Furou um saco de lixo e comeu Do outro lado da rua Em sentido contrário Uma moça bem vistosa Bem visível Um dos homens quebravam os pescoços para vê-la Saiu da Porto Seguro E com a mesma vontade Foi e entrou em um lindo restaurante E pediu um prato de camarão ao molho O homem e a moça comeram E cada um voltou para o seu lugar Ela, na produção do medo Apostava na insegurança da cidade E com isso mantinha o seu trabalho Ele, já sem medo Sem teto e sem sapatos Apostava na bondade dos homens E mantinha o seu desemprego Então isso Isso quer dizer que tem poesia na Cracolândia Tem muita poesia Pintura, grafite Pintura, tem pessoas que participam de Tem uma vida dupla Está na Cracolândia E ao mesmo tempo São de bandas até famosas Que tocam Como nós somos a Justiça, por exemplo É que na verdade Quando a população passa Pela Cracolândia Passa pelo pessoal lá Que consome crack Eles ficam meio invisíveis E em algum momento se esquecem Até que são pessoas Perdem a identidade A tal ponto Que chega a ser esquecido Que são pessoas Que estão ali com seus problemas Com as suas histórias Eu acho que eles procuram Até se tornarem invisíveis Com medo de encontrar um amigo Um familiar na rua Então eu procuro Parecer que eles nem existem A Rizomar teve uma vida inteira Como professora E eu brincava com ela Antes da gente começar Que a Cília Meirelles também foi Poeta e professora Como a Rizomar Eu me lembro de muita gente Estimulada por você A escrever poesia Rizomar No colégio campesina Muita gente Falava Olha lá tem uma professora Que ela estimula Que a gente leia os poetas Olha que legal Que a gente produza poesia E aí na verdade A gente percebeu A gente percebeu Depois Quando você começou A participar Das revistas Começou a participar Dos movimentos de poesia Que na verdade Você ensaiava na escola A poesia que você queria Levar para a rua Era mais ou menos isso? Eu acho que sim Eu sempre estive atenta Quando eu era professora Mais as aulas de redação Do que a aula de gramática Qualquer outra parte Da língua portuguesa Porque eu acho que O que o aluno pode aprender De mais importante Nas aulas de português É a escrever Embora muitos professores Se prendam unicamente Ao ensino de gramática E não se preocupe com isso Eu acho que o mais importante O que um professor pode fazer Por um aluno É incentivar A leitura De grandes autores E a escrita É por aí que se chega Porque inclusive Isso vai Fazer com que o aluno Se torne melhor Nas outras matérias Porque se você não souber ler Um problema De matemático Enunciado Você não vai conseguir Resolver Se você não souber Ler um texto De história Você não vai refletir Sobre aquilo Então análise Interpretação de texto Aula de redação São importantíssimas E eu estou diante De uma pessoa Que eu guardei Durante mais de oito anos Os textos Sem conhecer Que foi você A gente Então nós temos uma história Eu posso contar essa história? Eu acho melhor você deixar Para outro programa Que a gente vai fazer É que na verdade Eu tinha uma produção Eu tinha uma produção De poemas De coisas que eu escrevia E eu tinha Escrevia escondido E não mostrava E um dia Eu fui viajar E eu temia Que alguém jogasse fora Alguma coisa Eu pedi para um amigo Guardar para mim E ele pediu para o Zomar Guardar para ele E aí a gente acabou Eu queria Para não passar em branco Eu queria ler um poema Do meu livro O Amor é Brega Que eu escrevo no Facebook Tenho uma saudade de mim De um tempo em que eu era diferente E me olhava no espelho Depois de você Passei a olhá-la tanto Que eu esqueci como eu era Depois que você se foi com a chuva Eu tenho aproveitado os olhos Para avaliar o que restou Dos meus muros E tenho lido cada grafite Com mensagens em código Linda Lindo, lindo, lindo São um dos poemas Que eu escrevi no Facebook Você acha que a poesia Se esconde aonde No dia a dia, Paulo? Olha, a poesia Ela pode se esconder Até no silêncio Porque as pessoas Em determinados momentos da vida Até no estresse de um trem De um metrô Ela pode olhar De uma forma poética para você Mas a poesia Ela está dentro da gente E ela Quando ela Não pode mais ser escondida Então ela é Transbordada em grafite Em palavras Em versos E até em silêncio Então Pode ela estar rindo Quando não está na boca da gente Em tudo Eu concordo com o que o Paulo disse Em tudo Às vezes você vê uma cena E você se emociona Nossa, aí é pura poesia Pura poesia É um bordão É Eu acho que a poesia está em tudo Não é só quando você está triste Que escreve Não Quando você está alegre Quando você está triste A poesia está em tudo Eu acho que O verdadeiro poeta Ele escreve Quando ele está apaixonado Quando ele está Sem paixão nenhuma Porque A arte é assim Ela não depende Do estado emocional Que você vive O verdadeiro poeta Escreve Quando ele está alegre Eu vou reclamar Que dez minutos Faça muito rápido Não deu tempo De a gente falar Todas as poesias Que a gente tinha guardado Aqui no peito Para dizer Mas eu prometo Que a gente volta Num outro horário E com mais um Papo e poesia Gente, obrigado Riso Obrigado Paulo Muito obrigada Muito obrigado Vocês terem vindo João, muito obrigada Viu? Obrigado Sempre vou saber Que valeram Os oito anos Que eu guardei Teus escritos E que eu quero contar Essa história Para todo mundo conhecer Está virando livro Riso Música 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 Legenda Adriana Zanotto